O prefeito de Pontal do Araguaia, Delcino Lopo, esteve no dia 12 de novembro, na capital do estado, onde participou de uma audiência com a primeira-dama, Virginia Mendes. Na ocasião, ele esteve acompanhado o vice-prefeito Luciano Costa e também do Benier Marcos, que é liderança aqui na nossa região do Vale do Araguaia. Lá, eles ficaram sabendo de uma boa notícia para Pontal. O governo do estado, o governador Mauro Mendes, está projetando e construir mais mil casas populares no ano de 2022, das quais, 50 vão ser destinadas ao município de Pontal do Araguaia. O prefeito Delcino deu essa boa notícia aqui no site Araguaia Notícia. Inicialmente, não tínhamos agenda lá, aí fomos convidados com o Dionísio, que o governador tinha convidado ele para ele desenvolver um projeto, um autógono lá para o governador. E aí, fomos até o gabinete do governador. Após o gabinete do governador, o Benier nos convidou, que ele tinha marcado uma agenda para nós, com a primeira-dama, a dona Virginia, e fomos até lá, junto com o Benier, junto com o Luciano. E lá ele cobrou a ela algumas casas, alguns negócios habitacionais aqui para o Pontal do Araguaia. E dentro desse projeto lá, nós propôs para ela que nós tenham uma área aqui, nós tenham uma área aqui que pode ser colocada algumas casas, moradias populares. Tem essa área consolidada em nome da prefeitura. Ela falou que tem um desenho lá de mil casas para alguns municípios. Pediu para a secretária Donhada, se Pontal estava incluso. Ela falou que não estava e ela falou, nos prometeu que, se não der para esse ano, mas para o ano que vem, ela vai colocar a gente dentro desse programa lá, pelo menos umas 50 casas para Pontal do Araguaia. Olha que notícia boa. Então, 50 casas, isso para o ano que vem, né? Porque ainda depende de projetos, de empenho até do próprio governo do estado. Sim, o governo liberou para ela, que ela nos contou, um projeto para mil casas. E nessas mil não está incluso, mas que o ano que vem ela vai ver essa possibilidade e nos comprometeu de incluir essas 50 casas para o Pontal do Araguaia. Aliás, nessa visita sua à capital do estado, Adelcino, você esteve juntamente com o Luciano, com o Benier. O Dionísio Carlos, que é arquiteto, esteve junto com o senhor também. Foi tratado o assunto da Avenida Universitária, a entrada de Pontal, que o senhor quer dar um novo aro para a cidade de Pontal do Araguaia na sua entrada? Foi tratado sobre esse assunto também? Sim, nós levamos, o Dionísio mostrou para o governador esse projeto, o governador deu as dicas dele, o que pode tirar, o que pode colocar, o que pode ser feito. E esse projeto está bem desenvolvido, já está bem adiantado da entrada do Pontal ali. Então, o governador achou que tinha que tirar um auditório que ele estava tentando colocar ali e, além desse auditório, deu um espetáculo lá, o que ele acha que tem que ser feito. O projeto está sendo desenvolvido, está sendo trabalhado. E o Dionísio foi convidado pelo governador para desenvolver um projeto em Cuiabá, que é um projeto de um parque, um negócio bem grande, um negócio diferente lá. E a Avenida Universitária está pronta, está protocolada. O senador Hélio Fagundi sinalizou uma emenda dele de 6 milhões e nós vamos falar com o governador para ver se tem aquele de um e mais um. Mas isso nós vamos pegar o senador uma hora junto para ir lá junto com o governador para ver se ele realmente está certo esse negócio de um mais um, que é um projeto de 12 milhões da Avenida Universitária. O prefeito Adelcino também já está em expectativa para os 30 anos de Pontal do Araguaia, que serão comemorados no mês de dezembro. Vem aí uma programação especial com o Festival do Piqui, onde teremos dois shows nacionais em Pontal, Nando Moreno e Cleito e Camargo. O prefeito traz a programação aqui no Araguaia Notícia, divulgando Pontal para o Mundo. O Festival do Piqui está bem falado, queria até parabenizar o vereador Vinícius pela iniciativa, ele trabalhou muito, era um propósito dele, projeto de campanha, e ele conseguiu realmente colocar Pontal do Araguaia no cenário nacional. Ele mandou o deputado, colocou o projeto na Assembleia Legislativa, foi votado, foi aprovado, Pontal do Araguaia Capital Estadual do Piqui, e esse projeto deu certo, vai pegar e vamos fazer a primeira festa do Piqui em Pontal do Araguaia. Então, são eventos, começa do dia 4 e encerra dia 20. O que é importante destacar, né, prefeito, que o incentivo está sendo dado para que o Pontal plante mais Piqui, né, os produtores da região. O senhor tem ideia, mais ou menos, quantos pés de Piqui tem plantados em Pontal do Araguaia? Não sei te falar precisamente, mas tem muitos pés de Piqui, todos os assentamentos que você vai, tem pés de Piqui, o pessoal está plantando Piqui todo dia, toda hora, e o Piqui é um fruto natural aqui da região nossa, do cerrado aqui, onde são feitos vários tipos de comida com Piqui, vários licor, várias coisas, e vai ser desenvolvido aqui dentro do Pontal do Araguaia. É possível, não sei se já foi tratado, de ter um show nacional durante o Festival do Piqui, tem alguma coisa prevista nesse sentido, prefeito? Sim, já está certo o show do Nando e Moreno, e estava praticamente acertado, não estava 100%, Cleito e Camargo, para o dia do Festival do Piqui, para o sábado e para o domingo. E além, ali a gente tem um torneio de truco, tem um festival de pesca, tem, já saiu o regulamento da corrida de atletismo, da corrida de ciclismo, então isso tudo, desfilo, Natal das Crianças, isso tudo dentro do Festival do Piqui. E aqui o vice-prefeito de Pontal, Luciano Costa. Luciano, foi bastante produtiva essa visita à primeira-dama Virginia, ela publicou na rede social, hoje é aquele detalhe, né? O prefeito que não viajar, ele não consegue recurso para o município? Verdade, Ronaldo. Queremos agradecer a receptividade da nossa primeira-dama Virginia, que recebeu a equipe do prefeito muito bem. Nós solicitamos que o município seja incluído, né? No programa de casas populares, que a ação social do Estado tem. Também viemos agradecer a outros programas sociais, como é o Ser Social, como a entrega de cestas básicas, que ela vem fazendo, não só no Pontal, mas no Estado inteiro. Então, parabéns à primeira-dama, parabéns ao governador, a toda a equipe deles lá, Ronaldo. Aliás, a questão de Pontal Dragói se preparando, Luciano, a grande festa em dezembro, o prefeito dizia que vai ter show nacional durante o Festival do Piqui, vai ter um festival de pesca também, e isso é a intenção, é mostrar que Pontal está aí vivendo um momento importante, né? Verdade, o Adelcino está empenhado nessa programação, nós teremos um mês muito intenso, todo final de semana vai ter programação com atletismo, ciclismo, festival de pesca, festival de truco, enfim, a população do Pontal celebrando a volta e a normalidade, graças a Deus. E aqui o colega Benier Marcos, que é bem relacionado na capital do Estado, com o governador Mauro Mendes, com a Virgínia Mendes, com o Mauro Carvalho, e com o nosso deputado estadual, o Marcos Russo, que é a liderança da nossa região. Benier, o prefeito Adelcino esteve lá com a Virgínia, em busca de recursos, e foi muito bem recebida a comitiva do Pontal. Isso, queremos, Ronaldo, aqui, tanto no Pontal do Aragaia, quanto no Barra do Gás, agradecer a nossa primeira-dama, a dona Virgínia Mendes, pelo tratamento e atenção que foi dada a nós. Isso não é só conosco, é com todos os 141 municípios do Estado, no Mato Grosso, tanto ela quanto o governador Mauro Mendes e o deputado Max Russo. É importante ressaltar a importância do deputado aí, nessas articulações que nós temos logrado o êxito, a nível de Estado, sempre tem a mão forte do Max. E lá com o governador Mauro Mendes, junto com o prefeito Adelcino, que estivemos lá agora, Adelcino pôde falar com ele aí na Avenida Universitária de Pontal do Araguaia, falou com ele sobre projetos de infraestrutura, como que é, de pontes de concretos, para beneficiar a zona rural, em torno de 4 milhões. Então tem muito recurso do governo do Estado aqui, tem um recurso aí do consórcio de quase 15 milhões de reais para recuperar essas rodovias, essas MTs não pavimentadas, que atendem todos os municípios do consórcio. Também a Duelas, tem uma série de recursos do governador Mauro Mendes. E tem a questão também aqui da entrada à cidade, que parece que o prefeito Adelcino apresentou um projeto, está sendo discutido com o governador, para fazer uma entrada, não só para o Pontal, mas para Mato Grosso, uma entrada bonita aqui em Pontal do Araguaia? Isso, então o Adelcino está com esse projeto ousado aí, que vai marcar a entrada do Estado de Mato Grosso, que o Pontal é a primeira cidade do Estado de Mato Grosso, então fazer um cartão postal, projeto bem bonito, bem robusto, que aí é criado pelas mãos do engenheiro, aliás, do arquiteto Dionísio Carlos, que faz um grande trabalho. Dona Virgínia nos atendeu muito bem e também se comprometeu em dar um recurso financeiro aí, um apoio financeiro. É o projeto Edificando com as mãos, aqui liderado e criado pelo Kleber, da marcenaria que nós, do populamento que nós conhecemos aqui, um projeto desde 2010 e sem fins lucrativos. Continue acompanhando o site Araguaia Notícia. Há 12 anos divulgando Pontal, Barra do Gastos e o Vale do Araguaia para o mundo. Nos acompanhe na rede social, no Instagram, no Facebook e adicione o nosso WhatsApp também, 669-8401-2280, para você receber as notícias no seu grupo de trabalho, da família e de amigos, para você ficar bem informado do que acontece em nossa região.